Oi turminha do meu coração, tudo bem? Vamos aprender um pouco mais com os números? Nossa aula é de matemática com um doce típico brasileiro, o delicioso brigadeiro. O brigadeiro é um doce muito gostoso e que é apreciado por todos e que está presente em quase todas as festas e em especial nas festas de aniversário. Para fazer uma receita de brigadeiro, necessitamos dos ingredientes, como fazer o brigadeiro e o rendimento. Quantos doces vai render a receita? Para render 25 brigadeiros, vamos precisar de 2 latas de leite condensado, 1 colher de manteiga sem sal, 3 colheres de chocolate em pó e chocolate granulado para depois de enrolar, passar o brigadeiro. Percebeu que usamos os números até para fazer doce? Então, quantidade, nós vamos usar em números. A quantidade dos ingredientes e a porção, quantos brigadeiros vai render aquela receita. Também é representado com números. Agora, que tal fazer essa delícia junto com sua família? Usando a receita e aproveitando para treinar a sequência numérica, contando de um em um. E depois, de prontinho, é só saborear e enviar um vídeo desse momento para nós. Combinado? A atividade é do livro Numerar, página 32, página 33. Vamos contar os números, a sequência numérica. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Um grande beijo, tchau! Tchau!